E o RDTV inicia hoje mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Esta é a segunda vez que o programa recebe os postulantes ao Executivo da Capital. Com a iniciativa, o WebJornal pretende oferecer à população do maior colégio eleitoral do Estado a oportunidade de mais uma vez questionar os candidatos sobre as propostas de governo. E o primeiro a participar desse bate-papo é o candidato procurador Mauro do Pessoal, que já se encontra ao meu lado. Obrigada, candidato, pela presença mais uma vez na RDTV. Obrigado, Thalita, pelo convite e bom dia aos telespectadores que estão nos assistindo. Candidato, vamos falar então de propostas. Como o senhor pretende, por exemplo, mudar a saúde de Cuiabá? Nossas principais propostas na questão da saúde pública é a construção de um novo hospital de pronto-socorro com 500 leitos, faz parte do nosso plano de governo. A criação de carreira de médicos e enfermeiros de dedicação exclusiva, também é uma das propostas muito importantes na questão da saúde pública. A realização de concurso público. Hoje a gente sabe que dois terços dos empregados em atividade no setor de saúde pública do município de Cuiabá são apenas prestadores de serviço através de contratos precários, o que atrapalha muito o desenvolvimento dos trabalhos. Então nós pretendemos realizar concurso público para preenchimento desses cargos e desse modo nós poderemos realmente fazer uma revolução na saúde pública. Porque com uma carreira implantada de médicos e enfermeiros de dedicação exclusiva, nós poderemos que esses profissionais se dediquem apenas à saúde pública, eliminaremos o conflito existente entre o profissional que trabalha ao mesmo tempo no setor público e na área privada, onde o trabalho no setor público acaba sendo apenas um bico. Nesse caso, o servidor dedicar-se integralmente ao serviço público. Desse modo, nós teremos uma melhoria no atendimento para a população. O senhor está falando da valorização do profissional da área médica, mas a infraestrutura ainda também peca, né, na questão de ofertar, por exemplo, um pronto-socorro de qualidade, até a própria questão do PSF. Como o senhor pretende mudar a questão da infraestrutura? A infraestrutura, assim, o ponto principal do nosso plano de governo é a construção desse novo hospital de pronto-socorro. 500 leitos ao custo aproximado de 250 milhões de reais. Os recursos, o município, ele tem recursos que ele pode alocar nessa área e pode conseguir também mais recursos junto ao governo federal e junto ao governo estadual. O Cuiabá não suporta mais apenas esse pronto-socorro, essa estrutura deficitária do pronto-socorro atual, muito antiga, que não dá conta, né, das necessidades da população. Então, a principal proposta nossa nessa questão da infraestrutura é a construção dessa nova unidade. Uma unidade que esteja dentro dos novos parâmetros, uma unidade do século XXI mesmo, para que a gente possa realmente avançar na estrutura como uma estrutura moderna. Mas também com a ampliação de PSFs, com a construção de novos PSFs, com reformas de policlínicas que ainda não foram reformadas, com a construção de novas UPAs. Nós precisamos ampliar mesmo a estrutura física e os investimentos devem ser realizados na área de saúde pública. Saindo da questão da área da saúde pública, que é um calcaiar de Aquiles, né, para os grandes administradores, vamos falar de educação. Candidato, quais são as suas propostas para a educação? Na questão da educação, a educação em Cuiabá também sofre do problema de profissionais contratados através de contratos precários. O concurso público também é o caminho para se resolver muitos problemas na educação. A ampliação da rede, nós precisamos avançar rumo à escola de tempo integral. A escola de tempo integral é o caminho para que nós possamos ter uma escola de qualidade. Com maiores investimentos nas questões de lazer, esporte, cultura, entrelaçado com as questões educacionais, nós poderíamos ampliar, ter o turno e o contraturno, onde o aluno pode passar o dia todo na escola, com segurança, com tranquilidade, com alimentação, e possa estar avançando na escola de tempo integral, que é o caminho para que você tenha uma escola pública de qualidade. Sou um defensor da escola pública de qualidade porque tive a oportunidade de estudar em ótimas escolas públicas. Fui aluno da Escola Técnica Federal, fui aluno da Universidade Federal de Mato Grosso, fui aluno do Colégio João Breno de Camargo. Então, a escola pública possibilita que um aluno, uma pessoa pobre, possa ascender socialmente. Então, nós precisamos ter uma escola pública de qualidade. O senhor acredita que há recursos para investimento na educação, uma vez que reclama-se muito da falta de recursos para esse investimento? Eu acredito que é uma questão mesmo de prioridade. O que nós acompanhamos é que sempre existe esse discurso de que os recursos não existem. Mas, para as áreas, por exemplo, vamos citar aqui a área da cultura. Quando se pede mais investimentos na área da cultura, se diz que não existem recursos. Mas, ao mesmo tempo, o município conseguiu investir mais de 3 milhões de reais com o desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. Enquanto os recursos para a cultura em Cuiabá, no ano todo, eram de cerca de 1 milhão de reais, o município conseguiu 3 milhões, ou seja, 3 vezes mais recursos para investir em outra área. Quer dizer, os recursos existem. É uma questão de prioridade, é uma questão de priorização. Cuiabá passa agora por várias obras em razão do recebimento da Copa do Mundo em 2014. Candidato, quais são as suas propostas para garantir essa mobilidade urbana e a garantia da realização da Copa em Cuiabá? Na verdade, nós sabemos que a maior parte dessas obras, a maior parte dos compromissos, eles foram firmados pelo governo do estado e estão na responsabilidade direta do governo do estado. Nos assusta e nos preocupa muito a questão da qualidade dessas obras e as suspeitas de desvio dos recursos públicos. Nós sabemos que o trânsito só poderá ser melhorado com o fortalecimento do transporte coletivo, com obras de adequação viária, só assim a mobilidade urbana poderá ficar melhor. Mas o que nós acompanhamos aqui é que existem obras importantes sendo realizadas, nós nos preocupamos muito com a qualidade dessas obras. Enquanto prefeito, nós seremos um fiscalizador muito forte nessa questão para que não aconteça o que aconteceu aí na estrada de Chapada, as obras mal feitas, obras que estão aí desmanchando pouco tempo depois de realizadas, obras que ficaram aí, apenas um terço da obra foi realizada. Quer dizer, nós nos preocupamos com a realização dessas obras mesmo para que essas obras sejam efetivamente prontas, para que não fiquem pelo caminho. Nós temos aí o caso do VLT, que fica nesse vai e não vai. Aí nos preocupa também essa questão do VLT, que acaba não saindo do papel. Então, nós como prefeito, nós faremos uma grande fiscalização da aplicação dos recursos e uma fiscalização da qualidade das obras. E a oferta do transporte público àqueles bairros que ainda não possuem esse tipo de serviço? Cuiabá tem muitos bairros que ainda não possuem serviço de dinheiro de ônibus e abastecimento desse ir e vir. Como o senhor pretende mudar isso? O transporte coletivo em Cuiabá, nós precisamos fortalecê-lo, porque impacta diretamente na mobilidade urbana. E o transporte coletivo, hoje o que a gente acompanha é que as linhas de ônibus, as linhas aqui, o transporte coletivo em Cuiabá, as licitações estão vencidas. As lotações, não existe licitação e na licitação dos ônibus está vencido. Como prefeito, nós temos como proposta no nosso plano de governo a criação de uma empresa municipal de transporte coletivo. Hoje, esse serviço privatizado, do modo que está, ele não atende aos interesses da população, está parado no tempo. Há muitos anos, as pessoas continuam andando aí. Há décadas em ônibus velhos, ônibus sem ar-condicionado, ônibus que não respeitam horários, ônibus que não respeitam rotas. Nós precisamos avançar tecnologicamente. Nós acreditamos que o VLT é um ponto tecnológico importante, um avanço tecnológico importante para o transporte coletivo aqui nesse aglomerado urbano de Cuiabá-Vaz da Grande. Mas o transporte coletivo, através do VLT, ele deve estar interligado com o transporte coletivo do município. Então, nós pretendemos, com a criação dessa empresa pública municipal de transporte coletivo, que nós tenhamos ônibus com ar-condicionado, ônibus rastreados via satélite, para que a população possa saber o horário, o trajeto e os horários que esses ônibus estavam passando. Hoje é uma coisa simples, é uma coisa de pouco investimento, mas a gente sabe que isso não é feito porque o município não exerce a sua função de fiscalizar a qualidade desse transporte coletivo e, além de tudo, ele acaba sendo conivente com essas empresas que não cumprem os horários e não cumprem as rotas determinadas. Um assunto polêmico envolvendo trânsito e transportes é a instalação dos radares em Cuiabá. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Nós entendemos que nós devemos avançar tecnologicamente, nós não podemos ficar parados no tempo. O radar é uma solução tecnológica. O grave problema aqui em Cuiabá que aconteceu foi que, como outras formas aí acabam ocorrendo, é uma grave corrupção. O radar aqui em Cuiabá foi instalado como um mecanismo caça-níquel, como um mecanismo apenas e tão somente para arrecadar recursos. As soluções tecnológicas como o radar, elas podem ser implantadas desde que voltadas à educação e à fiscalização, não como um mecanismo caça-níquel. Por isso, se instalarmos o radar, será com o intuito apenas e tão somente de fiscalizar o trânsito, de educar a população para que as velocidades, limites sejam respeitadas, e não com esse intuito de um mecanismo caça-níquel, como foi implantado em outra época em Cuiabá, e que revoltou muito a população. Há uma determinação do Ministério Público para a instalação dos radares. E fica nesse ir e vir, prorroga-se prazos. O senhor acredita que seja uma alternativa bacana para garantir um trânsito e um tráfego de qualidade? Com toda certeza. A gente tem conhecimento desse termo de ajustamento de conduta que o município firmou com o Ministério Público, e que reluta em cumprir depois de firmado o TAC. Mas, na verdade, nós acreditamos que o caminho é esse mesmo. Nós precisamos, o que nós não podemos aceitar é que, por exemplo, na vinda do CPA, tenha motorista transitando a 120, 140 km por hora, onde os acidentes que acontecem nessa situação são gravíssimos. Então, nós precisamos ter para fiscalização dos maus condutores, mas não para punição apenas e tão somente como mecanismo de arrecadação de recursos. Outro assunto que também foi alvo de críticas, candidato, é a concessão da Sanecap à empresa privada. No caso, agora, cabe Cuiabá. Qual que é o seu posicionamento em relação ao saneamento básico e à concessão desse serviço? Nosso posicionamento com relação ao saneamento básico é que houve um processo que foi realizado às escondidas, um processo que foi realizado às escuras. Os indícios são graves de que houve ali corrupção. E nós entendemos que o caminho é a retomada desse serviço para o controle do município. Por que a retomada? Porque a questão de coleta de esgoto e entrega, fornecimento de água, ele não pode ficar aí entregue à iniciativa privada, cujo objetivo é o lucro, é maximizar os lucros e não atender ao interesse público. Nesse sentido, nós entendemos que existem diversos indícios de que esse processo foi realizado de maneira ilegal, de maneira que prejudicou o interesse do município. E, nesse sentido, nós pretendemos retomar a Sanecap para o controle do município, para que o município tenha o controle dessas ações que são tão importantes e impactam diretamente na saúde pública. Eu tenho exemplificado que o município aqui de Cuiabá alienou, vendeu, privatizou a Sanecap por um recurso da ordem de 300 milhões, incluindo os valores que vão ser investidos pela CAB. Na verdade, o que a gente acompanha é que no município, por exemplo, de Macaé, no Rio de Janeiro, um município de apenas 200 mil habitantes, lá estão realizando a privatização e estão pedindo valores de quase um bilhão de reais. Quer dizer, é um indício muito forte de que a Sanecap aqui foi vendida a preço de banana. Então, nós entendemos que é importante a retomada, até porque você não tem como avançar, hoje em dia, em pleno século XXI, na pavimentação sem um adequado sistema de esgoto. E, se isso está na iniciativa privada, as ações de pavimentação do município, elas acabarão ficando atravancadas por conta da não realização de ações de saneamento por parte de uma empresa privada, que não vai estar preocupada em resolver os problemas do município. O município ficaria refém da empresa privada, é isso? Com certeza, isso aconteceria. O município não poderia. Porque ninguém, agora, nessa época que nós estamos, realizará ações de pavimentação sem que as ações de saneamento tenham sido feitas anteriormente. E, se isso está no controle de uma empresa como a Cabe, o município acabaria ficando refém. Não poderia realizar as ações de acordo com o que ele pretende. Teria que anuir com uma empresa privada. Por isso que nós entendemos que o caminho é a retomada da Sanecap para o controle do município. Os cofres do município possuem dinheiro suficiente para sustentar a questão do saneamento? Os cofres do município, existem recursos, existe a arrecadação das tarifas. Inclusive, o presidente da Cabe Ambiental declarou que aqui eles não estão precisando tirar um centavo do bolso, porque os recursos das tarifas estão sendo suficientes para dar conta dos investimentos e dos pagamentos que eles têm que realizar para o município. Ou seja, nós, consumidores, estamos pagando para que uma empresa privada adquira a Sanecap. Então, nós acreditamos que os recursos existem, tanto no âmbito da arrecadação tributária do município, quanto no âmbito da arrecadação das tarifas. Tá certo, candidato. A gente vai a um breve intervalo. E, na volta, a gente continua esse bate-papo. E você, fique com a gente. Do lugar onde estamos, dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VMT. Movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Pouco a pouco a cidade vai se transformando Em cada canto as cores do Brasil pintando Uma cidade verde e amarela como você nunca viu Nós somos essa torcida Que tá no clima Que canta e que vibra Todos juntos num só coração Tô no clima da Copa Pra soltar a emoção É no pior! Cuiabá já está em clima de Copa Vamos receber este grande evento Acesse mtnacopa.mt.gov.br E saiba tudo o que está rolando Uma cidade verde e amarela Como você nunca viu Governo de Mato Grosso na Copa Já estamos de volta com a RDTV E com o procurador Mauro do PSOL Que é candidato à prefeitura de Cuiabá Pra gente voltar a bater esse papo Candidato, o senhor fala muito do combate à corrupção Qual que é a importância desse elemento na administração pública? É importantíssimo Porque a corrupção, ela drena recursos da saúde Drena recursos da educação Drena recursos do transporte coletivo Então é importante que a gente consiga eliminar a corrupção De maneira que sobre mais recursos Para a realização dos serviços públicos pelo município O senhor é concursado público E defende muito a questão dos concursos públicos Em diversas áreas Como a gente até falou agora há pouco Antes do intervalo O senhor pretende garantir concurso público? Com toda certeza, Thalita Acho que um dos pilares do combate à corrupção É a realização de concurso público Hoje nós acompanhamos aqui no município de Cuiabá Que nós temos cerca de 7 mil empregados Que são contratados através de Contratos de prestação de serviços Contratos precários A gente sabe que na realidade Mesmo que existe É uma grande quantidade de pessoas Que acabam ficando reféns de políticos Pessoas que não têm Uma tranquilidade no seu trabalho E acabam tendo que ser indicadas Por políticos Para ocuparem esses contratos De prestação de serviços E acabam tendo que Manter contatos com esses políticos Ficando reféns Nós precisamos Realizar o concurso público Através da reformulação do PCCS Para que essas pessoas Com a realização do concurso público Nós sabemos que nós podemos Selecionar os melhores candidatos E as pessoas deixarão de ser reféns Dessas indicações políticas Desse loteamento De contratos de prestação de serviços Um outro ponto importante também É que os cargos em comissão Os cargos de confiança Eles sejam ocupados Majoritariamente pelos servidores efetivos Também Quando você coloca um servidor efetivo Ocupando um cargo em comissão Um cargo em chefia Diminui muito o risco de corrupção Porque essa pessoa Ela tem ali uma carreira Ela tem a sua vida Já ali dentro do serviço público E não é porque ela está Ocupando esse cargo em comissão Que ela vai Debandar para a corrupção Quando você tem uma pessoa Que vem de fora Que essa pessoa não tem o compromisso O risco é muito maior De que ocorra a corrupção Dentro do serviço público Um outro ponto importantíssimo Que nós consideramos aí No combate à corrupção É a questão da transparência O município Ele tem que atuar Na sua gestão financeira De forma totalmente transparente Os recursos arrecadados Os recursos gastos Eles têm que estar disponíveis Por exemplo, na internet Em tempo real Eles têm que estar disponíveis Lá para qualquer cidadão Que queira comparecer À sede do Palácio Alencaço E queira levar um CD Com esses gastos do município Tem que estar disponível Qualquer jornalista Que queira obter esses dados Através de uma cópia digital Tudo isso A transparência é o caminho Para que você impeça a corrupção Porque se você tem uma transparência Nos gastos públicos Se você diz exatamente Quanto foi gasto Com cada fornecedor Com cópias das notas fiscais Com cópia do empenho Com cópia de todo o processo De licitação Você impede Que as pessoas Façam coisas escondidas Coisas que com certeza Redundarão na corrupção Um outro ponto, Thalita Só para encerrar Com relação aqui Ao combate à corrupção Nós acompanhamos aí Que o Tribunal de Contas Fez uma orientação Para o município de Cuiabá O município de Cuiabá Ele gasta muito pouco Com a auditoria E nós temos aí Um orçamento Da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais Gastando aí Pouquíssimo recurso Com a auditoria Nosso plano de governo Prevê também A criação de uma carreira De auditores municipais Serão servidores De nível superior Que terão como missão Servidores efetivos Selecionados Seria o papel Do fortalecimento Do controle interno Sem um controle interno Você não pode ficar Aguardando apenas O controle externo Exercido aí Pelo legislativo E o Tribunal de Contas Você precisa avançar No controle interno E o município Tem um fraquíssimo Controle interno Nós precisamos avançar Com a criação dessa carreira De auditores municipais Selecionados por concurso público De nível superior Que possam estar ali Além de combater A eventual corrupção Já cometida também Criar mecanismo De previsão Para que você impeça Atos de corrupção futuro E isso através De uma informatização Muito forte De todo o processo Para que as pessoas Possam ter acesso A esses dados Candidato Para encerrar A gente vai falar um pouquinho Sobre a questão Da propaganda eleitoral A gente tem percebido Como a gente até mostrou Na matéria Falando de Parzer Grande Que nesses últimos dias Próximos eleições Os candidatos começam A atacarem mais entre si E mostrar o lado do outro E na sua propaganda eleitoral Inclusive A gente percebe Esses ataques Aos candidatos Que são seus adversários políticos O senhor acredita Que esse tipo de política Angaria votos? Eu acredito Que o processo eleitoral Ele tem um misto De apresentação De propostas E demonstração Das contradições Dos nossos adversários Então nós já fizemos Grandes programas Apresentando propostas Nesse primeiro Nesse momento agora Estamos apresentando As contradições Dos nossos adversários Acho que é importante Porque você não pode Fazer política com mentira Mas política com verdade É perfeitamente possível E isso é o que nós Temos realizado Temos cobrado Dos nossos adversários A participação deles Tanto no governo municipal Quanto no governo estadual Na verdade eu nem considero Um ataque Eu considero na verdade Que nós demonstramos A contradição dos nossos adversários E mostramos para a população Quem eles são Com quem eles estão Para que caiba A população Seu juízo de decisão Candidato As pesquisas Elas apontam Para o segundo turno Em Cuiabá Provavelmente Entre Mauro e Lúdio Pelo que indica as pesquisas Isso não significa Que isso não possa ser revertido Em caso de segundo turno O senhor apoiaria Um dos candidatos? Sou um crítico Talita Das pesquisas Porque eu entendo Que eu não sou candidato Para a pesquisa Sou candidato Para o dia 7 de outubro É lá que a população Vai decidir Nós faremos agora É uma grande Um horário eleitoral Demonstrando isso para a população Que não é pesquisa Que decide a eleição Quem decide É o voto do eleitor Nós podemos aqui citar Que todas as pesquisas Indicavam Carlos Abicalion Em 2010 Eleito senador Todas as pesquisas Indicavam Que ele seria eleito A população Não se preocupou Com o resultado da pesquisa Que tinha um nítido Que tinha a nítida intenção De influenciar o voto dos eleitores A população foi lá E depois deu seu voto E uma vez aberta as urnas Quem foi eleito Foi o Pedro Taques Então na verdade Nós estaremos aí falando Muito com a população Isso População É o seu voto Que decide a eleição Não é a pesquisa Que já vem com a eleição decidida Porque a verdadeira pesquisa É a pesquisa Que é realizada No dia 7 de outubro Através da consulta A população Na urna eletrônica Então nesse sentido Nós somos um crítico da pesquisa E estamos convocando A população Para que não se deixe Influenciar pela pesquisa Vote no candidato Que você considera O mais preparado O candidato Que tem as melhores propostas O candidato Que tem legitimidade Para defender essas propostas E compromisso De cumpri-las Tá certo Candidato Obrigada mais uma vez Pela presença aqui no RDTV Obrigado Thalita E quero pedir ao eleitor O voto na nossa chapa Vote procurador Mauro 50 para prefeito Pois só assim Cuiabá realmente Poderá mudar de verdade É isso que eu peço Obrigado Tá certo candidato Obrigado 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 Obrigado